Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim mostrar para vocês alguns dos produtos que eu utilizo aqui em Portugal que eu não tinha acesso quando eu morava no Brasil, para vocês conhecerem um pouquinho também dos preços aqui da Europa, em diferença para o Brasil. E eu fiz uma relação aqui dos valores, eu pesquisei alguns sites no Brasil os sites básicos como lojas americanas, o Belezas na Web também, e comparei com um site que eu geralmente compro aqui em Portugal eu posso botar aqui na descrição esses sites, se vocês quiserem vocês podem fazer essa comparação alguns dos produtos realmente me assustei, porque a diferença é enorme, é muito diferente mesmo o valor e aí eu separei eles aqui e eu anotei aqui a diferença de um para o outro para poder lembrar e falar para vocês para quem está vindo morar aqui em Portugal, ou para quem quer passear e acha que vale a pena ou não então agora vocês vão ver se vale realmente a pena ou não. Na pesquisa que eu fiz hoje, eu vi que o euro hoje está R$6,29 e está bem alto, está bem alto mesmo, aí você tem que realmente calcular se vale a pena ou não mas pelo que eu vi, eu acho que vale. Eu trouxe para cá essa cestinha com um dos produtos que eu utilizo e eu não tinha acesso a eles no Brasil porque eram realmente caros e eu fiquei um pouco assustada hoje quando eu vi a diferença, tá? Eu vou mostrar para vocês. Um deles que eu uso muito, que eu uso vários é da linha da L'Oreal Profissional, gente. Eu sempre uso, geralmente quando eu peço no site eu peço mais de um porque o meu cabelo é um tipo de cabelo que eu não consigo usar o mesmo shampoo sempre então eu tenho sempre que trocar. Então quando eu peço, eu peço vários dele. Então esse shampoo aqui eu compro ele geralmente por R$6,50, R$6,50. No site hoje eu vi estava R$7,26 tá? No site que eu vi do Brasil estava R$78,90 mas eu lembro que quando eu fui no Brasil em janeiro, eu pesquisei para comprar e tudo mais para poder saber o valor numa loja ou no shopping e estava R$85,00, gente, esse shampoo aqui de R$300,00. Eu fiz a conversão só para ter uma noção do valor, de quanto ficaria e ficaria, mesmo que o euro por R$6,29, ele ficaria por R$45,60. É uma diferença muito grande então mesmo o euro estando R$6,29, vale a pena ainda assim comprar aqui, comprar aqui na Europa. Eu utilizo também esse shampoo aqui da Bad Head, que é muito bom, eu gosto muito e aqui ele tem um preço bom e eu acho que nos Estados Unidos também, pelo que eu falo, você encontra com um preço bom é uma amiga minha que me indicou e eu uso e adoro. O preço dele aqui em Portugal, só do shampoo, é R$8,43, tá? No Brasil eu achei um kit, que é o shampoo e o condicionador da mesma linha, o mesmo tamanho por R$150,00, tá? E aqui sairia mais ou menos 18 euros, então calculei. A máscara, essa aqui, que é a máscara de tratamento, ela tem 200 gramas e ela dura muito então assim, é uma coisa que eu uso uma vez na semana, ela dura bastante, dura em torno de 4 meses ela aqui custa R$7,60 e no Brasil R$129,90. É uma diferença muito, muito grande. Um dos produtos também que eu sentia muita diferença foram os produtos da La Roche, que eu uso bastante e eu tenho muitas amigas aí no Brasil que usam. Ele tá até sujinho porque eu realmente uso bastante. Esse gel aqui de limpeza pro rosto tem 400 ml, tá? Eu uso ele praticamente diariamente. No Brasil ele custa R$78,90. Aqui, pelo que eu vi, tá R$17,80 hoje. Eu lembro que eu peguei um pouquinho mais barato, acho que eu peguei uns 13 euros, devia estar na promoção. Tem também o adstringente. Gente, esse aqui eu acho que foi, assim, uma diferença gritante. Porque aqui custa R$12,60, no Brasil R$82,15. R$82,00 é muita diferença. Tem também esse mineral R$89,00 da Vichy, que eu uso ele diariamente, ele é realmente muito bom. Esse aqui é o pequenininho, é o de 50 ml, não, 30 ml, ó. Ele é pequeno. Esse aqui, ele custa aqui R$19,42, mas eu também comprei uma promoção numa farmácia aqui. Mas no Brasil ele custa R$196,90. R$196,90, gente, é muita diferença. Eu nunca, se eu morasse aqui no Brasil, eu nunca ia ter acesso a esses produtos, sabe? Essa água termal, que eu tô terminando, da Vichy também, que eu uso ela diariamente, que é muito boa. Essa água termal eu comprei por R$6,24 e no Brasil ela custa R$116,19. Eu tô usando agora também esse shampoo seco, pra experimentar, eu nunca tinha usado. Esse é do Batiste, Batiste, eu não sei se é assim que fala. Ele tem 200 ml, tá? Eu não achei ele tão caro no Brasil, eu achei que ele fosse mais caro até. Ele custa R$46,90 no Brasil e aqui custa R$2,79. A minha é uma diferença boa, né? Tem esse BB Queen também, da La Roche, que ele tem um pouco de cor, ele é hidratante também, pra usar no dia a dia. Ele custa, aqui em Portugal, R$13,60 e no Brasil ele custa R$118,80. Eu uso esse protetor solar também, que é pra acne, que eu adoro, é muito bom. Que é da Lulage, Lulage, eu não sei muito bem como é que fala, mas ele, eu não encontrei em nenhum site no Brasil. Eu não sei se realmente não tem, ou se foi eu que não encontrei. Mas aqui ele custa R$16,70, tá? É um protetor solar de 50 SPF e é muito bom, é pra quem tem acne. Se alguém souber do preço, coloca aqui no comentário pra mim. Gente, e o Bio Oil, que é um produto que eu sempre quis usar, que é maravilhoso. O meu, inclusive, tá no finzinho, mas eu uso muito. Acho que já é o segundo ou terceiro que eu compro. Esse aqui tem 60ml, ó, menorzinho. Porque dá pra levar pra viajar também, né? E eu uso muito aqui, a gente fica com a pele muito ressecada. No inverno, então, nem se fala, no frio, resseca demais. Então, o Bio Oil, esse aqui de 60ml, ele custa 8,8, 8 euros. E no Brasil, eu até nem achei tão caro assim, quando eu pesquisei. Custa R$36,90. R$36,90. Então, gente, esses foram os preços que eu encontrei. Se vocês têm acesso a um outro preço, ou em farmácia, e vocês utilizam esses produtos, comenta aqui pra mim abaixo, pra eu poder conhecer e saber passar a informação pras pessoas que estão vindo pra cá, enfim, que querem comprar os produtos aqui, né? Pra eu poder saber se vale realmente a pena ou não. E é isso. Se vocês tiverem curiosidade de saber o preço de algum outro produto, ou de alguma outra coisa, também mandam pra mim, pra eu poder saber e gravar pra vocês, tá? Um beijo. Obrigada pra vocês assistirem até aqui. Não esquece de deixar o seu like pra mim. Se inscrever aqui no canal, pra poder me ajudar, pra gente chegar logo nos meus inscritos, tá bom? E fiquem com Deus e fiquem em casa. Um beijo.